A senhora costuma dizer que os vereadores se prejudicam no governo da senhora? Será que agora eles estão... E o boi? A senhora vai atender o Dorvalino? Vai dar a cabeça do Paulo? Olha só, quarta-feira Quase sete horas, quase dezenove horas pra começar a sessão A prefeita saiu aí da sessão, olha só Quarta-feira, dezoito horas, três minutos pra começar a sessão A prefeita estava aí na Câmara com alguns vereadores Vazou num carrão, hein? Não fala com a imprensa de jeito nenhum Só com o parcial Será que ela deu a cabeça do boi? Deu nada pro boi a cabeça do Paulo? Aliás, produção, coloca aí o vídeo aí que o vereador pede a cabeça do Paulo Lógico, eu quero o Rodina e eu quero o Palocinho Quero os dois fora E quero o Galvão transferido pra Ibugaçu Bicho eu não quero Ou ela aceita ou não Tchau, tchau Obrigado.